Antes de começar o vídeo, queremos dizer pra você assistir ele com muita atenção, pois estaremos dando dois gift cards de 20 reais do iFood nele. A partir de agora, todos os nossos vídeos terão códigos de gift cards escondidos. Quem encontrar é só resgatar o código na carteira do iFood. Lembrando que lançamos vídeos todos os dias às 18h15, então se alguém já tiver usado, é só esperar o vídeo do outro dia. Fala galera, tudo na boa? O mundo JC segue voando alto e trabalhando dobrado. Hoje a gente vai falar sobre um dos nomes mais famosos do funk carioca e celebridade das redes sociais, o MC Pose do Rodo. Marlon Brandon Coelho Couto da Silva, o MC Pose, nasceu na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. O funkeiro é dono de hits consagrados como Tô Voando Alto e Vida Louca, que juntos somam mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. O artista tem mais de 2 milhões de inscritos no seu canal, enquanto no Instagram é seguido por mais de 8 milhões de pessoas, além de registrar uma média de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify. O cantor é um sucesso enorme em todas as redes sociais, então deve ser por isso que ele está sempre na mó paz. Mas não é só na internet que o funkeiro reina. Conhecido na cena carioca, o MC Pose estourou em 2019 com a música Tô Voando Alto, que estava na ponta da língua dos jogadores e da torcida do Flamengo após as conquistas da Libertadores e do Brasileirão daquele ano. Tamanho sucesso e reconhecimento garantiu ao cantor muito luxo e riqueza. De acordo com o jornal Extra, ele fatura em média cerca de 240 mil reais por mês. Ao melhor estilo ostentação, ele não esconde de ninguém toda a grana que ganha, sempre exibindo os mais caros anéis, relógios, cordões de ouro, roupas de marca, carros e motos. Mas nem só de luxo e sucesso vive o cantor, que desde antes de se lançar ao estrelato já acumulava diversas polêmicas em sua carreira. Envolvido com a criminalidade ainda na adolescência, o funkeiro nunca escondeu a verdade sobre o seu passado, mas hoje em dia deixa bem claro que já não se envolve mais com nenhuma atividade ilícita. Apesar disso, por diversas vezes ele foi alvo da polícia e chegou a ser preso em setembro de 2019, durante um show na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. De acordo com as autoridades, o funkeiro carioca foi detido por apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de drogas durante o evento. Mas após alguns dias na prisão, foi liberado e viu a carreira deslanchar. Homofobia Ainda em 2019, durante entrevista para o canal da MC Marcelle, o cantor proferiu duras falas à comunidade LGBTQIA+, dizendo que não aceitaria um filho gay ou lésbica. Os gays? É. Não, mas como é que você fala de outra forma? Homossexual? Ao ser questionado pela apresentadora o que ele preferia, respondeu o seguinte, Não vou falar que odeio gays para não pegar pesado por estar filmado, mas preferiria ter uma filha lésbica. Já em janeiro desse ano, o funkeiro se viu envolvido em uma nova polêmica, após um rapaz alegar ter sido vítima de homofobia pelo cantor durante uma festa na piscina após o baile funk no Rio de Janeiro. A denúncia ganhou repercussão e virou um dos assuntos mais comentados no Twitter naquela época. Devido à grande polêmica, o cantor se pronunciou através de suas redes sociais, onde afirmou que tudo não passava de um boato e que ele não comentaria mais sobre nenhum tipo de fofoca que envolvesse o seu nome, criminalidade. Após ter sido preso em 2019, o MC Pose teve novamente o seu nome envolvido na esfera criminal em 2020, sendo acusado pelo Ministério Público e pela Justiça do Rio de Janeiro de integrar a maior facção criminosa do estado. Na acusação, as autoridades disseram que o cantor incitava violência, promovia o grupo criminoso investigado e participava de shows pagos pelos chefes do tráfico. O mandado de prisão chegou a ser expedido contra ele, mas o MC alegou ter cortado todas as suas relações com as facções criminosas do Rio de Janeiro e o Tribunal da Justiça revogou a decisão. Em março desse ano, ele foi alvo de uma nova investigação, dessa vez pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O cantor foi investigado por crimes contra a saúde pública, após serem viralizados diversos vídeos de uma apresentação sua com aglomeração de pessoas bem no meio de um dos momentos mais críticos da pandemia no Brasil. Além da multidão e o descaso, a polícia investigou também a possível presença de traficantes no evento. A confusão mais recente do cantor envolvendo o crime organizado ocorreu em setembro de 2021, quando o MC precisou cancelar um show que estava programado para ser feito em Manaus. De acordo com uma nota emitida pela assessoria do artista, ele foi alvo de ameaças de morte da facção criminosa Cartel do Norte, conhecida como CDN. As ameaças contra ele começaram dias antes do show, após o cantor de forró Romarinho Mac e o influenciador Wilgner Menezes Guiné terem sido baleados no norte do país. De acordo com as autoridades, a CDN comanda o crime organizado no Manaus e a facção é rival do Comando Vermelho, que volta e meia tem seu nome relacionado ao funkeiro carioca. Por conta do clima de insegurança e das ameaças recebidas, o cantor cancelou sua apresentação na cidade. Sem papas na língua, o MC não foge da raia quando o assunto é treta. Na vida pessoal, ele já se envolveu em discussões e polêmicas com diversas pessoas. Talvez o bate-boca que mais tenha gerado repercussão foi contra o comediante e ex-integrante do BBB, Nego Di. A polêmica começou após o comediante gaúcho dizer no Instagram que não conhecia o carioca e que não tinha nada a dizer sobre ele. Sem cerimônia nenhuma, o funkeiro carioca compartilhou o vídeo nas redes sociais, onde chamou Nego Di de mula, jagunço e otário. O MC foi além e expôs prints antigos para mostrar que o gaúcho o conhecia sim, tendo inclusive enviado mensagens para o cantor antes de entrar no BBB para divulgar uma paródia da música Tô Voando Alto, intitulada Peidando Alto. Após a resposta, Nego Di se defendeu, dizendo que o cantor descontextualizou a sua fala inicial, onde ele queria dizer que, na verdade, não o conhecia pessoalmente. Já com a semente da discórdia plantada, o humorista elevou o tom contra o cantor e questionou o compromisso dele com a agenda de shows no sul do país, colocando suspeitas nos acordos e contratos feitos pelo funkeiro carioca. Nego Di não foi o único ex-BBB alvo dos ataques do MC Pose. Em agosto, foi a vez de Camila de Lucas, que também participou do reality e se envolver em polêmicas com o cantor. Me pegar jupirado, puto e bolado, coisa que eu não tô, que eu tô malpagem, me pegar puto, vai me pegar o Marcão aqui no Instagram, tá? Após saber sobre a terceira gravidez da namorada de 17 anos do funkeiro, a influenciadora postou um tweet que foi entendido como indireta para o MC. A resposta não demorou chegar e o funkeiro também se pronunciou sem citar o nome de Camila, dizendo que a rapaziada do BBB que continuar falando gracinhas iria escutar poucas e boas. Ele ainda completou dizendo que enquanto rolava o reality, deu maior força para que ela pudesse ganhar, mas que agora era melhor parar. E aproveitando que citamos a gravidez da então namorada do MC Pose, não tem como não citar a mais recente e talvez maior polêmica em que o cantor se envolveu até agora. Desde que chegou ao estrelato, o funkeiro carioca sempre esteve acompanhado da sua namorada Viviane Noronha, com quem já teve dois filhos. O que chama a atenção dos seguidores do casal é que ela tem apenas 17 anos e em agosto os dois confirmaram que o novo bebê está a caminho. Muita gente questionou o fato de uma adolescente engravidar pela terceira vez tão cedo, gerando revolta e diversos comentários nas redes sociais. Toda polêmica fez com que o casal se afastasse da internet por conta da corrente de ódio que se espalhou sobre os dois. O casal ganhou um novo capítulo, quando no início de setembro o casal deixou de se seguir nas redes sociais. Ao perceberem isso, diversos fãs começaram a criar teorias sobre o que poderia ter acontecido, até que foi descoberto que o motivo da briga teria sido sobre uma suposta ida do MC a uma casa noturna no Rio, sem a presença da namorada. Na ocasião, ele estava acompanhado de outros artistas e foi escondido da mulher. Assim que ficou sabendo, eles discutiram, pois Viviane não gostou da atitude do namorado. Pouco tempo depois do ocorrido, o cantor anunciou de maneira oficial em seu Instagram que não estava mais em um relacionamento com Viviane. Na postagem, ele pediu respeito aos dois e que ninguém se metesse na vida do casal. Agora eu quero saber de você. Gostou do nosso vídeo? É fã do MC Pose? Deixe o seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima, galera. Tchau!